Fala galera, hoje eu quero dar uma receita pra vocês aí de picanha ao forno. Tudo que você vai precisar vai ser uma assadeira, se ela não for aquela de teflon, eu vou mostrar pra vocês numa assadeira comum, como que deve ser feito pra depois não grudar tanto. Uma peça de picanha, qualquer que seja a marca dela, e um quilo de sal grosso. Vou mostrar pra vocês agora como é bem simples e não faz muita sujeira. Quando você quer algo mais tranquilo pra se fazer em casa, essa é a receita perfeita. Vem comigo então. Vamos lá então, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa é uma peça de picanha americana. Ela pode parecer um pouco grande, que ela tem um pouquinho mais de 2,5 kg. Porém, o corte americano e o gado americano é um pouco mais diferente do que o gado brasileiro. Então agora eu vou tirar toda essa embalagem dela que vem a vácuo. E vou começar a preparação da nossa carne aqui, da picanha ao forno, pra você, bem prática, pra vocês poderem entender aí. Então, como eu disse, qualquer tipo de peça de picanha, e lembrando, se você compra uma picanha nesse estilo aqui, que ela vem totalmente congelada, se possível, tire um dia antes que você vai fazer, vai fazer na hora do almoço, no outro dia, já tire a noite. Porque pra ela não ficar com gosto ruim, não perder o gosto da carne, o suco da carne, o ideal é que ela descongele naturalmente. Sem você colocar em micro-ondas, sem você forçar o descongelamento dela. Tá legal? Bom galera, então como eu falei, essa é uma assadeira comum, tradicional aí mesmo. A de teflor, ela não vai grudar. Essa daqui, se você não quiser colocar, não tem problema. Eu gosto de colocar o papel manteiga pra facilitar posteriormente a limpeza da assadeira. Então eu vou começar a preparação aqui, ó, um quilo de sal. Se a Cisne quiser patrocinar o nosso programa, estamos aí abertos, né, as sugestões. Então eu vou pegar, realmente galera, é um quilo de sal grosso, tá? Vou dobrar aqui um pouquinho pra ficar melhor pra vocês verem. Então eu vou forrar essa assadeira com sal grosso. Vou fazer uma camada mesmo. Não vai pegar muito sal na carne, tá? Isso daqui é uma proteção bem interessante. A carne não vai ficar salgadona. Então vai entrar o essencial apenas na carne. Deu uma mexidinha, dou uma ajeitadinha com a mão aqui. E tá pronto aqui a nossa cama, digamos assim, pra poder colocar a picanha. Agora eu vou pegar a peça da picanha, como eu disse pra vocês aí. Olha só que coisa linda. Coloco ela com a gordura pra cima, certo? Nunca com a gordura pra baixo. E deixo ela aqui certinho em cima do sal. Se você quiser colocar um papel alumínio pra depois retirar e deixar assar mais um pouco, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer isso quando é o... O baby beef, quando é alguma outra carne, como alcatra. Se você quiser fazer num contra filé. A picanha não. Porque a picanha, ela tem um modo de você cortar a carne, onde ela não deixa a carne dura. A carne fica bem macia. Então agora eu venho, o que eu fiz embaixo, eu vou fazer também por cima da picanha. Se você quiser, como eu, ir colocando a mão assim só pra ir ajustando o sal, não tem problema. Mas não esfregue a mão na picanha. Porque quando você esfrega, a tendência é que você está esfregando o sal, então vai entrar muito sal na picanha. O sal realmente é só pra fazer uma camada de proteção e cobrir a picanha. Então o que eu faço com a mão aqui, realmente é só pra poder dar aí uma proteção especial na picanha. Pra que ela, que esse sal absorva essa gordura dela e que ela fique bem suculenta, tanto por fora quanto por dentro. É uma picanha muito fácil de ser feita. É bem prático, como vocês estão vendo. Então assim galera, pode abusar do sal mesmo, tá? Até ela ficar completinha por cima, por baixo. A parte da frente aqui também pode colocar bastante sal, que é onde está mais aparecendo a carne dela. Não precisa guardar o saquinho, tá? Pode economizar nesse... Aliás, não economizar nesse 1kg de sal que você vai colocar aí na picanha. Então, pra vocês verem aqui, como ela ficou na lateral. Então tem lugar que de repente é um pouco mais difícil pra parar o sal. Não tem problema, ela já tá também com uma camada. Na outra lateral, aonde tem um pouco mais de carne. E aqui, nessa parte. Se você ver que de repente ficou um pouquinho sem sal, pode pegar um pouquinho do sal que caiu. Coloque com o jeito com a mão, mas sempre apertando assim. Nunca raspando, esfolando a carne. Tá legal? Feito isso então, leve aí pro forno. Se você tem um forno elétrico, se possível leve a 40 minutos, a aproximadamente 210 graus na parte de baixo. Geralmente tem fornos elétricos aí que tem a parte de baixo e a parte de cima. Então leve 40 minutos na parte de baixo, a 210 a 230 graus. E depois, na parte de cima, você pode deixar aí mais uns 20 minutinhos e a picanha já está pronta. Então a picanha é bem rápida e já já eu vou mostrar o resultado pra vocês. Se é um forno convencional, dá pra colocar aí também pelo menos 1 hora no fogo alto. Tá legal? Olha aí galera, já programei o forno. Agora é só deixar realmente o tempo passar aí. Enquanto a carne assa, eu quero deixar uma dica pra vocês então. Se você quiser dar mais uma selada nela, deixe o forno pré-aquecido uns 15 minutos antes aí, na temperatura que eu falei pra vocês aí colocarem pra assar. Feito isso, ela vai ter uma selagem mais uniforme na carne então. E aproveitar também aqui uma dica, ó. Esse aqui já tá até aberto, já deu uma apreciada. Depois eu gravo um vídeo pra vocês aí. Esse vinho Alma Negra, não o Blend galera, o Mistério, é um ótimo vinho pra se harmonizar com esse tipo de carne. E é um vinho com rolha, um vinho bem curtido, um vinho não tão velho, um vinho um pouco mais jovem, mas fantástico pra vocês estarem harmonizando aí. Quem não gosta do vinho, uma boa pedida é uma tequila aí, mexicana, realmente feita de 100% de agave. Mas você, é bom apreciar sem o sal, você pega a tequila. Eu vou dar uma dica bem fabulosa pra vocês aí. Sobre a tequila pra você apreciar com a picanha, o ideal é que você coloque a tequila numa dose aí, independente do copo, de aproximadamente um dedinho. Não o dedo de pé, né, então vai ficar muita tequila. Coloque a tequila, você coloque na boca, sem sal, sem limão, isso daí foi inventado, tá? A verdadeira tequila, pra quem for pra Cozumel comprar a tequila Regalo de Dios, você vai ver todo um trajeto da tequila e todo o tradicionalismo que deve se fazer pra tomar a tequila e você consegue tomar realmente ela perfeitamente. Essa é 100% de agave, então é só você colocar aí num copo, coloque na boca, espere a boca salivar aí durante uns 5, 10 segundos, depois você engole ela ao natural. Garanto pra vocês que a tequila vai ter outro sabor. Depois da picanha então assada com sal, eu vou retirar toda essa parte aqui do sal e já já vou mostrar pra vocês aí como fica. Mas ele fica bem fácil, ó, de ser retirado. Ele fica com essa camada bem grossa. Eu tirei todo aquele sal, ficou só um pouquinho na carne, coloquei um novo papel manteiga e aqui onde eu coloquei o garfo, ó, olha como sai o suco da carne, ou seja, ela vai ficar bem suculenta. Agora eu vou levar ao forno mais uns 15 minutinhos pra dar uma dourada e já que eu mostro o resultado pra vocês. Dá só uma olhada no resultado, galera. Olha isso. Essa é uma picanha de direita, é muito fácil de você saber, é só você colocar a mão em cima da picanha e aonde o seu polegar apontar que tiver mais carne, você já vai saber. Que nem no meu caso tá apontando pra direita, então ela é uma picanha de direita. Aliás, ela tá na minha mão direita, o polegar, né, o lado maior da carne, então é uma picanha de direita. Agora vamos ver como ficou suculento isso aqui. Vou dar uma melhora aqui, ó, pra vocês verem. Vamos dar só uma olhada. Olha como tá macia. Olha isso. Vou cortar mais um pedaço aqui. E olha pra vocês verem como ainda está descendo o suco da carne, então, ou seja, ela não fica aquela picanha seca. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado dessa receita de picanha no forno. Lembrando aí que forno varia muito de temperatura, de um pra outro, mas vocês olharam, viu que a parte de cima do sal já está mais douradinha? Já retire e deixa chegar nesse ponto aqui, que já vai estar fantástico, tá legal? Não esqueça aí já de deixar o seu like, deixa o joinha, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e lembre-se, compartilhe muito e favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.